Olá meus amigos, sou Thiago Moraes, tudo bem com você? Prazer em ter você no meu canal. Antes do vídeo começar, você que é iniciante de sanfona, acesse auladesanfona.com.br e compre meus cursos para você aprender a tocar mais ou entre em contato no 32 999 36 0003 De novo, 32 999 36 0003 Estou fazendo também uma rifa de uma Michael 80 Compre no link da descrição do vídeo Tá bom galera? Curso de sanfona é com o Thiago Moraes no aula de sanfona Você vai aprender hoje um shot muito fácil pra você tocar com seus amigos, tá bom? Ele é um ré maior Eu vou tocar a primeira vez pra você conseguir acompanhar E aí E aí E aí E aí E por aí vai, tá? Ele é tranquilinho porque ele repete a mesma coisa várias vezes Então, ó Então, ó Lá Aqui eu tô fazendo o atado, né? Ó Lá Aqui é um relato, né? Então, o shot a gente toca assim, ó Ré Lá Ré Tá vendo? Se você fazer o ritmo de shot com dois dedos é assim, ó Lá Ré Aí você pode fazer assim, ó Com três dedos, ó Tá bom, galera? Aí aqui, ó Você vai fazer aqui, ó Lá Lá, sol Lá, flá Lá, ré Tá? Aqui é só com si Faço tendido com lá E ré com sol A primeira frase A segunda frase Então, ó Então, ó Então, ó Lá, sol Lá, flá, ré Ó Deu pra pegar a primeira aí, ó Deu, né? Aí é a segunda, ó Lá 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 Tá vendo, ó É tudo no dueto, galera, ó Eu vou falar sempre a primeira nota, ó Lá, flá Lá, sol Lá, flá Lá, ré Lá, flá 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 Tá? Então, vai ficar assim. Aí você pode fazer a mesma coisa em Sol, ó. Vai ser, ó. Ré, Dó, Ré, Si, Ré, Sol, Ré, Si, Ré, Lá, Ré, Fá. Aí vai fazer a mesma coisa, só que aqui, ó. Ré, Fá, Ló, Ré, Dó, Si, Ró, Sol. Tá, ó. Aí, aí muda pra Ré de novo, ó. Você aprendeu mais um shotzinho fácil comigo? E desde já, não deixe de se inscrever no canal, participar com a gente aí. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Você que é iniciante sanfona, compre o seu curso em auladesanfona.com.br Ou no 32 999 36 0003. Aquele abraço. Valeu, galera!